Música Oi, meu nome é Valdo Dabitento Pronto e Delica. Eu tenho 11 anos e estou aqui para fazer o catar da faixa do Pia Yodan. Os I I Vou fazer novamente. Os I 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